Olá, tá começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você que está nos acompanhando pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Central do Esporte entra na onda do Dia Internacional da Mulher, da Semana Internacional da Mulher, para falar sobre a mulher na sociedade, mas também a mulher no esporte. E por esse motivo a gente tem duas convidadas especiais aqui no estúdio e uma que vai participar conosco também, nesta tela aqui, que está aqui do meu lado, você já está vendo aqui, aqui do meu ladinho também vai participar. Vamos começar apresentando então os nossos convidados, nossos participantes de hoje. Primeiro José Quintana Júnior, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Central do Esporte. Tudo bom, Quintana? Muito. Tudo bem, Gereta. Muito obrigado pelo convite. Agora começando aqui no estúdio a temporada 2018. Isso aí, porque já participou conosco na semana passada. Por vídeo, né? Por vídeo, né? Professor Gilson Piber, seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito bem. Que bom a volta do... O que é de vermelho, né? Pois é. A cor da paixão. Uma cor que ele gosta bastante. Sim, sim, sim. Gosta muito dessa cor, a gente sabe, nos assistidores ele fala que ele gosta muito. Mas eu, na verdade, apresentar as nossas convidadas de hoje, mais do que especiais. Lisete Freles, ex-presidente do Rio Grande, seja muito bem-vindo ao Central do Esporte mais uma vez. Boa tarde. Muito feliz por estar com vocês aqui, né? Sempre é uma... Sempre é uma honra, né? Estar participando aqui com vocês. Sim. Que bom, que ótimo. E a Maria Angélica Varaschini, mais conhecida como Angélica, né? O nome é artístico. Olha aí, o nome é artístico. O pessoal escuta muito a voz dela no rádio aqui em Santa Maria, na Rádio Membuí, nas Jornadas Esportivas, acompanhando não só o Rio Grandense, mas principalmente agora o Inter de Santa Maria. Maria Angélica Varaschini, seja bem-vinda ao Central do Esporte. Obrigada, gente. Um prazer, um prazer participar com vocês, ainda mais nesse mês, nessa semana especial, né? Muito obrigada pelo convite. Legal. Vou começar fazendo a primeira pergunta, o primeiro tópico. E o pessoal aqui em Santa Maria também acompanha a Angélica pelo vídeo, né? Opa, olha aí. Ela é no canal 19, ela faz o programa do Avenida Tênis Clube, é repórter do tênis. Perfeito, olha aí. Ela tá muito famosa. Não, não... É em vídeo também que vocês acharam... Não, professora, não vou famosa. E assim, ó, isso... Espaço na agenda dela. Não foi fácil. E só sobre o vermelho, o pessoal de casa sabe já que eu sou azul, né? Então, não precisa... Não vai influenciar. Legal, muito bacana. Bacana mesmo ter vocês aqui. Quem vai participar conosco pelo vídeo é a Maíra Mastela Moreira, árbitra auxiliar, né, da Federação Gaúcha de Futebol. Ela tá buscando também espaço no quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol. Tá com uma agenda lotada. Por esse motivo, não tá aqui conosco, mas encontrou um espacinho de tempo. Na manhã dessa terça-feira, gravou com a gente. E daqui a pouquinho participa aqui pra falar sobre a mulher, sobre a atividade dela, o que ela planeja pra 2018. Gurias, vou chamar vocês assim, que aqui no Sul é comum a gente chamar, né? Mulher, gurias, são gurias. Olha só. Como é que vocês observam, vocês percebem a presença da mulher hoje, seja como gestora na área administrativa, Lizete, né? No ramo do futebol. Seja como repórter na área da comunicação, Angélica. E trabalhando num meio que predominantemente é masculino. Eu vejo ainda com bastante preconceito, na verdade. A gente percebe que apesar de a gente já ter evoluído um pouco, as coisas terem mudado um pouco, mas ainda tem esse preconceito, esse certo preconceito, onde a mulher vai pro campo, a mulher vai fazer o seu trabalho, aquele certo olhar, às vezes até de desconfiança, né? Ah, errou, ah, errou porque é mulher. Ah, porque não entende de futebol. Enfim, tem ainda esse preconceito e a gente percebe isso muito claramente. Se nós formos fazer uma análise hoje, em termos de, nós temos aí 75% de homens que atuam, que têm ensino superior e atuam nessa área, ganham muito mais que as mulheres. Quando eu falo não em presidente, porque presidente, óbvio, não ganha, mas gestores, né? Então é um dado, assim, bem relevante. Por quê? Só porque ele é homem, ele tem um vencimento 75% maior, o gestor no futebol hoje. É uma diferença muito grande, né? 75%. E pra você, Angélica? É, na verdade a gente continua tendo essa questão, né, de ter o maior número de homens, principalmente trabalhando dentro dos gramados, né, que é onde eu atuo mais. E eu não sei se existe um preconceito, talvez ainda existe uma dúvida do que, se a gente é capaz de chegar até onde os homens pensam que eles possam chegar, né? Porque eu sempre falo, não é que eu sei mais, nem sei menos que qualquer outra pessoa que trabalha comigo, bem pelo contrário. Mas a gente percebe que a gente tem que estar toda hora provando que a gente sabe, que a gente entende da mesma forma do que os outros que estão lá. Eu tive muita sorte aqui em Santa Maria pelas pessoas que trabalharam comigo, assim. Eu não, em nenhum momento eu me senti recuada, ou bem pelo contrário, assim. Eu tive muita ajuda das pessoas, principalmente lá da Rádio Membuí, né, os meninos que trabalham comigo, tanto pelos outros meninos que trabalham dentro do setor esportivo aqui de Santa Maria, e eles me ajudaram muito. Mas ainda a gente tem que ter todo um cuidado, porque se acontece alguma coisa, sempre tem aquilo, é. Mas talvez se fosse um homem fazendo isso, não seria nesse sentido. Então a gente tá bem naquela busca de procurar espaços ainda e mostrar o valor que a gente tem dentro do futebol, principalmente. Bem interessante. Eu concordo, concordo com elas, né? Tem ainda uma boa dose de preconceito. Nas redações, as mulheres, né, cada vez mais, eu uso dizer, vão tomando conta, né, pela questão da qualidade, da competência, do trabalho, enfim. E falando no curso de jornalismo da Unifra, né, as mulheres, olha, 60%, 70%, quem sabe, são mulheres, né, as turmas são formadas aí por mulheres. Isso vai mudar, eu acredito que a tendência é que haja uma mudança. A Fox Sports está fazendo um concurso, né, pra narradora. Nesta semana, a ESPN também vai dar espaço pra uma narradora. A ESPN, né, a ex-mulher do Luciano do Vale, vai narrar um jogo essa semana. Aqui em Santa Maria, né, além da Angélica, pelas informações que a gente tem, a Silvia Conorati trabalhou como repórter, a Viviana Fronza, né, também trabalhou como repórter. Começa a sua caminhada também a Janaína Ville, lá da Rádio Universidade, da Unifm, ela é comentarista de futebol americano, mas no último domingo ela também já começou a trabalhar como repórter. Então, são espaços importantes conquistados aí. E a mulher é tão, ou até mais competente que o homem, né. Agora, é um passo importante, é uma caminhada que ainda vai precisar de mais alguns passos aí pra atingir, vamos dizer assim, um equilíbrio. Sim. Quintana, tem muito disso, né, de ah, se errou e se é mulher, bah, mas errou porque é mulher e tal. A gente está, quando a gente olha, observa o futebol, a gente vê ele assim, ele ainda é predominantemente masculino, né, é difícil a gente observar. Por exemplo, uma árbitra, uma juíza, né, lá, comandando, é raro. A gente vê agora bandeirinha, que inclusive a gente vai ter o exemplo da Maíra daqui a pouco no programa, mas uma juíza lá comandando, é difícil a gente encontrar isso, né. É bem complexo esse tema, Gereta, e quanto à arbitragem, me recordo, eu não lembro o nome da árbitra, se não era Silvia, o sobrenome não me recordo, que ela ficou marcada por um erro, que foi um erro grave da arbitragem, que a bola tinha saído e o Gandula colocou a bola para dentro do gol e ela acabou validando aquele gol, um lance bastante pitoresco, mas parece que ali foi a sentença que mulher não poderia apitar jogos do futebol masculino. E quando a gente vê erros de árbitros nossos, que inclusive muitos são ligados à CBF, ou são ligados às vezes até mesmo à FIFA, e a punição ou a questão do julgamento político de quem acompanha o esporte não se dá da mesma forma. Eu acho que essa data do Dia da Mulher, ela serve principalmente para nós, homens. Para nós nos colocarmos no lugar das mulheres e nós começarmos a refletirmos, porque se for uma luta exclusiva das mulheres, parece uma competição de gênero, onde as mulheres querem brigar pelo espaço, mas o homem não quer ceder, não quer perder o seu, e na verdade não é isso. A gente tem que fazer uma análise, a gente conversava sobre isso quando a gente foi trazer essa pauta. Eu prometo que vou tentar ser objetivo e falar para vocês, porque o que a gente quer é ouvir vocês, mas ele é muito complexo, porque assim, a gente vai olhar, não é natural ver uma narradora de futebol. E aí a Fox Sports, quando lançou essa campanha, na primeira vez que ela lançou, ela pedia uma foto de corpo inteiro e uma de três por quatro das mulheres. Escorregou aí, né? Escorregou. Para homem, nunca vai precisar isso, uma seleção, uma foto para mostrar a questão estética. Segundo lugar, a questão da arbitragem que tu bem colocaste. A gente acompanha o estágio, a gente vai nos jogos, a gente vê o que a torcida grita quando a árbitra auxiliar é mulher, ou até mesmo a quarta árbitra que fica fora do campo. Só para contribuir, aqui em Santa Maria, o seu Gilberto Brenner, já falecido, lutou muito pela inclusão da mulher na arbitragem. E dois nomes até chegaram a trabalhar na arbitragem, Ivanide Gregori e Sônia Tavares. A alegria do seu Gilberto Brenner era extraordinária quando ele soube que as duas teriam oportunidade trabalhando no futebol como árbitra e como auxiliar. E só para concluir, eu acredito que a gente vai atingir sucesso nessa questão dessa batalha que hoje é das mulheres, quando for algo natural. Quando não for algo mais surpreendente uma mulher ser árbitra de campo, quando não for mais surpreendente uma presidente de um clube de futebol. Quando for algo natural, um conselho, se a gente for pegar no Rio Grande do Sul, dupla granal, quantas mulheres existem no conselho? Nos conselhos deliberativos, nos conselhos dos clubes, candidatas a presidente? É muito incomum, porque ainda não é algo que a cultura do futebol faça, do esporte como um todo, faça que seja normal. E aí a gente vai para outras várias áreas. E isso que a Angélica falou me chama a atenção, porque é de fato isso. Quando o homem fala de futebol, quando a gente está numa roda de café, numa conversa, parece que todo mundo entende alguma coisa natural. Quando uma mulher fala sobre futebol, sempre tem aquela piadinha, aquela frase, como diz mas o que tu sabe? São essas coisas que realmente elas estão lutando há muitos anos contra e que eu acho que está na hora da gente começar a entender que a gente tem que fazer parte dessa luta por uma igualdade. Para mudar de fato esse panorama. Porque senão fica só uma data emblemática, uma data e uma luta isolada delas onde a gente não colabora para isso. Porque assim, não teria que ser uma luta e nem deveria ser surpreendente uma mulher entender de futebol. Tinha que ser uma coisa normal. Então por isso que chama mais atenção. Porque todo mundo diz, como essa menina entende, olha como ela sabe. Mas não deveria ser assim. Deveria ser algo natural para todo mundo. E não é ainda assim. É verdade. A gente tem, por exemplo, na nossa redação, a gente tem um outro Rogério, que é o Kerber. O charado do Rogério. O Kerber, assumidamente, eu não gosto de futebol. Então às vezes a gente está conversando, tem uma discussão lá, todo mundo empolgado com a temática da semana, ele dá risada da gente, como quem diz, por uma questão de escolha. Ele não gosta. Mas assim como a questão da afinidade, as mulheres. Algumas gostam, outras não. Agora a gente não tem que ter a petulância arrogante de quem entende é o natural. Somos homens. Sim. Porque a cultura é essa. É essa. Sim. Eu não quero trazer um assunto que talvez para a Lizete seja passado, embora ela está na história do Rio Grandense, e eu acredito que ela sofreu, e você sofreu. Você sofreu comandando o Rio Grandense. Embora daqui a pouco muitas coisas você nem queira tocar no assunto, mas assim, como é que era para você lá no Rio Grandense quando tomava uma decisão, acertava, ótimo, beleza, tudo bem. Agora quando errava? Com certeza. Primeira coisa. É, cobrança, né? Cobrança. A palavra cobrança, e na verdade eu acho que ainda... Mas o fato de ser mulher também vinha à tona? Sim, claro, sempre, né? A cobrança vinha pelo fato de ser mulher, né? Então, e pelo fato de querer implantar e implementar coisas que eu achava importantes, a gestão, profissionalização, fazer com que as coisas realmente andassem. E as pessoas ainda não estavam preparadas para isso. Porque era mais cômodo, é muito mais cômodo eu ficar na minha zona de conforto e deixar as coisas como estão. Aí chega uma Lizete lá e chega que quer fazer com que as coisas... Vamos transformar isso aqui numa empresa, vamos fazer com que a gente tenha rentabilidade, vamos fazer com que a gente possa valorizar a categoria de base, vamos crescer juntos, vamos fazer uma prestação de contas. Então, tinha coisas que as pessoas não aceitavam. Ó, chega a Lizete aqui, nunca precisou de prestação de contas, agora vem aqui a Lizete, quer fazer prestação de contas? Que história é essa? Então, bom, então se não for assim, não serve. E essa dificuldade é muito grande, e não só no Rio Grandense. Eu faço consultorias e ainda mantenho, fiz muitas consultorias, e um exemplo, não vou citar o time aqui, que há dois anos atrás eu fiz a consultoria, o time subiu, subiu. E aí, quando terminou a consultoria, subiu, não, agora tá bem. Ah, não vão continuar no outro ano, subiu, tá bem. O que aconteceu? No outro ano desceu e o outro rival dele subiu. Então, são essas coisas. Ainda aquele preconceito de que a mulher vai chegar lá e vai auxiliar, né? E a gestão hoje, ela é fundamental. E as mulheres, elas têm essa visão muito clara de gestão, de como tu pode implementar um planejamento estratégico, e hoje tem que ser assim. E uma das coisas que eu vejo em relação ao Inter de Santa Maria, já citando o Inter, é que eles estão num processo novo, e isso é interessante, começar a enxergar de uma outra forma, enxergar como uma empresa. Teve a questão, ah, vamos pagar as trabalhistas. A questão de fazer um planejamento, inclusive, me procuraram várias vezes, enfim, pra auxiliá-los em algumas coisas, mas como presidente do Rio Grandense, fica meio complicado, mas sempre que eu posso, eu ajudo de alguma forma, né? Mas a questão é essa de realmente colocar em prática, né? Fazer uma gestão correta, ter um faturamento, ter um planejamento, saber o que vai poder, e não trabalhar como amadorismo. Hoje não existe mais amadorismo em nenhum espaço. Hoje nós temos que ser profissionais, não importa se é no futebol, não importa se é na prestação de serviço, se é no comércio, enfim, o profissionalismo é o que impera hoje. E se eu puder falar um pouquinho, eu acompanhei também a gestão da Lisete, né? Que foi bem quando eu comecei. O caso da Lisete não foi só também por ela ser mulher, e a gente percebia muito isso, é pelas ideias inovadoras que ela trouxe dentro do clube, que talvez por ser um clube muito tradicional, enfim, o Rio Grandense é um clube centenário, eles têm lá dentro ideias muito fixas, que predomina dentro de uma certa, de um certo grupo, né? E a Lisete veio com ideias novas e tentar organizar o clube de uma outra maneira, de fazer um jogo de futebol, não só um jogo de futebol, mas com atrações, por exemplo, no intervalo, que era o que tinha muito antigamente, né, professor? Tinha muito antigamente. O Internacional vai tentar resgatar isso agora também, e isso não caiu tão bem como deveria cair lá no Rio Grandense, né, Lisete? Foi um fator também, né? Na verdade, eu acho que o grupo ainda é muito tradicional, né? São aquelas pessoas que têm aquela visão... Na verdade, se vê em todos os segmentos, sempre deu certo assim, por que não vai continuar dando? Mas está na hora de mudar. E tem uma coisa que as pessoas dizem, em time que está ganhando, não se mexe. Eu digo, em time que está ganhando, se mexe. Por que que você mexe? Aí é a hora de que tu realmente tem que mexer pra que as coisas continuem acontecendo. E lá, não, nesse sentido, o que que as pessoas queriam? Ah, nós queremos futebol, se classificar ou não classificar, não tem problema. É futebol, essa era a máxima. E o que que eu queria? Eu não queria só o futebol. Eu queria que o clube realmente se profissionalizasse. Eu queria que o clube se destacasse no cenário, como se destacou, né, a nível nacional também, mas e que também ele pudesse se autossustentar, que não tivesse mais aquela coisa de tirar o dinheiro do bolso. Isso não pode mais acontecer. Pegar e tirar dinheiro do bolso. O dinheiro, o futebol, ele tem essa facilidade de a gente fazer com que venha a renda, mas as pessoas têm que contribuir pra isso, né? Sim. A Lizete estereotipa o determinismo da mulher, né? Pra conduzir as coisas, pra gerenciar o tipo, a determinação, né? Que nós homens, muitas vezes, acabamos nos perdendo quando envolve futebol, principalmente a questão da emoção, não sei, no meu caso, eu vou dizer assim, envolve muito isso, né? Ah, daqui a pouco o cara quer comprar uma camisa de um time de futebol, ah, vai com calma aí, né? Quem nunca, né, ouviu essa? Vai com calma aí, né? Mas é bem isso, eu acho que é bem o determinismo que a mulher tem pra executar as tarefas e tudo mais. Bom, a gente tem a Lizete Freles, a gente tem também a Maria Angélica Varasquini aqui no estúdio falando e daqui a pouquinho nós vamos ter a Mayra Mastela Moreira, que trabalha como árbitra auxiliar, né, nos Jogos da Federação Gaúcha de Futebol, falou pra nós, vai falar aqui, apitou quatro jogos do Campeonato Gaúcho esse ano, hein? O que será que ela tem pra falar pra gente daqui a pouquinho, hein? Você que nos acompanha pelo Unifra Online ou pelo canal 15 da NET Santa Maria aqui pela TV Unifra no Central do Esporte. Todo mundo me olhando, pensando, refletindo no que as mulheres falaram, é isso? Não, é que tu é o ânculo do programa, a gente fica, quando é que ele vai tocar a bola, né, professor? Pra quem que ele vai tocar agora, né? Vocês estão refletindo como eu estou refletindo sobre o que elas falaram, hein? Mas isso é, e elas os traduzem à realidade que a gente imagina, mas elas vivem. Então, eu prefiro ficar refletindo e ouvindo. Já falei bastante no começo do programa, tá ótimo. E o professor Gilson Peeber? É, da mesma forma, é importante esse tipo de manifestação. Por mais que a gente se coloque, né, no lugar delas, na posição delas, fica muito difícil, né, traduzir isso em sentimento até em palavras, porque elas são diretamente atingidas, né, elas têm que resolver essa situação no momento que a situação surge, né? Lisete, não pensa em, talvez, virar uma comentarista no rádio, alô, Alcide Zap, alô, Cláudio Zap, né? Ah, tu sabia que muita gente... Já não falaram isso, já pra ti? Muita gente, muitos treinadores de futebol do Brasil inteiro me mandam mensagens toda semana, Lisete, volta, né, participa. Por que que tu não volta? Já me convidaram pra assumir aí outros times de futebol até fora do estado. Diga dois, então, pelo menos. Fala dois. Ah, não, não posso dizer. Lisete, é um mistério. Ah, não, não é um mistério. É que, na verdade, assim, ó, eu... É uma coisa que eu nunca deixei de pensar. As pessoas me perguntam isso todos os dias. E digo mais pra vocês. Se fosse hoje, eu não teria saído. Eu não teria. Porque, naquele momento, foi um momento, assim, que talvez eu me fragilizei por toda aquela situação e por aquela visão daqueles homens todos. Ah, porque vão rasgar a prestação de conta, vão não sei o quê. Mas, se fosse hoje, eu vou dizer pra vocês, eu não sairia. Eu ficaria firme ali. Tu aprendeu muito, né, Lisete? Foi muito. É, foi um aprendizado muito grande. E que, inclusive, eu aplico isso hoje, todos os dias, são coisas que eu aprendo. E que, eu sempre digo, o futebol, ele nos traz muitas lições. O futebol, ele nos mostra muitos caminhos. E também, não só na questão lá no campo de futebol, mas na parte da gestão, na parte da organização, do planejamento estratégico, de como tu pode transformar isso em rendimento e como tu pode trazer resultados pra dentro do teu clube. Então, tem muita coisa a ser feita. E é um exemplo aí, o que eu vejo, esse time que eu falei pra vocês aí, os dois times são da mesma cidade, é uma dica, né? Então, um subiu e o outro desceu. Fizemos todo um trabalho durante o ano inteiro, o time subiu, terminou, mudou o presidente. Não, agora a gente já subiu, não precisamos mais de consultoria. Ok. O que aconteceu? O adversário deles subiu e eles desceram. Depois do intervalo, o Google... Gente, tá muito fácil. Tá muito fácil de descobrir, olha aí. Tá muito fácil. Lembrei de uma história, essa questão, só pra ilustrar, confidenciar uma história pitoresca que foi em, acho que, meados de 2003, 2014, agora não lembro. Viajamos pra Novo Hamburgo. Eu, o Robson Brilhante, que é o nosso ex-diretor de imagem, né? Hoje está na TV Câmara. E a nossa reitora, Irmã Irani Rupro. Fomos daqui até Novo Hamburgo, saímos de madrugada. Quem foi conversando comigo sobre futebol daqui até lá foi a Irmã Irani. Olha aí. Olha! Irmã Irani, que é colorada. Eu, como gremista, a gente falando, ela é muito apaixonada pelo Dalessandro, falando da característica de jogo. Na época, o craque do Grêmio era o Barcos, que também é jogador argentino. A gente foi conversando uns lances bem interessantes, assim. E o Robson, daquele jeito dele, como não acompanha muito, só ouvia, assim. É o exemplo aqui. Às vezes a gente tem muito essa questão do homem que entende futebol. Quem foi conversando comigo foi a Irmã Irani. Tem tempo, inclusive, de acompanhar futebol. Olha aí. Não é só administrar a nossa instituição. Sim, sim. É muito bacana. Isso é muito legal mesmo quando acontece. Em casa, eu observo muito isso. Embora a torcida seja sempre contrária, né? É difícil, tem que aguentar. Acredito que com o professor Gilson Pibera deva acontecer... O seu apóstolo se atrai. É, deve acontecer muito parecido, né? Ou seja, tem granal na casa de vocês, né? Tem granal. Não é fácil, não, hein? Não é fácil. Mas eu queria perguntar para a Maria Angélica. Angélica, quando você viaja, né, nas coberturas e tudo mais, como é que é o comportamento da torcida adversária em relação à tua presença? Ou até aqui no Presidente Vargas, no Estádio dos Eucaliptos, como é que as pessoas te recepcionam? Você ouve muita gracinha? Você está com fone ali, né? Você está ouvindo a narração. É, eu ergo todo o volume do fone, na verdade. É para não ouvir mesmo. Ah, para não ouvir. Então, quer dizer que você já ouviu algumas coisas. Sim. O que você já ouviu? Existe, existe. Eu vou... Eu sempre falo isso, que foi pegar o caso mais próximo, que foi, inclusive, lá o último jogo do Internacional no passado, contra o São Luís de Juiz. Porque a torcida fica muito próxima, né? E eu sou lá de Juiz, inclusive. Então, teve... E, claro, que a gente acaba tendo um bairrismo maior pelos times aqui de Santa Maria. Eu sempre falo, eu torço muito pelo Internacional e torço muito pelo Rio Grandense. Porque são clubes que eu vivo a maior parte do meu tempo, né? Eu passo mais no Estádio Presidente Vargas e na Rádio Membuí agora do que em qualquer outro lugar. E aí, a gente estava lá e a gente começa a reportar e a gente fica apreensivo, faz um lance e a gente... Ah, puxa vida! Aí, eu vi muito, assim, tipo... Ô, Alemão, o que tu quer fazer aí? Sai daí, tu não sabe nada. E era muito próximo, era tipo meio passo, né, professora? Era muito próximo lá. Bem perto, hein? No 19 de outubro. E a gente ouve muito isso em questão de tu não entender de futebol, o que tu quer fazer aí, tu não sabe nada, como também outros tipos de gracinha que a gente escuta, né? Essas impublicáveis. Essas impublicáveis. E aí, o que que acontece? Como eu tenho esse recurso, eu aumento todo o volume do meu retorno, que a gente ouve, né, o narrador ou até mesmo o retorno direto do estúdio, pra não acontecer isso. Só que, o que que acontece? Agora, o pessoal já me conhece, já sabe que existe uma repórter esportiva da Rádio Membuí de Santa Maria, que acompanha os times. Inclusive, quando tem amistosos, eu vou com a delegação. Eu vou junto com a delegação do Internacional de Santa Maria. E não há problema nenhum. Não há, assim, ó... Bem pelo contrário. É normal, é como se fosse uma pessoa representante e é tudo tranquilo. Aqui no Estádio Presidente Vargas, no início, teve isso. Tanto no Estádio Presidente Vargas, quanto no Rio Grandense, né? Por ser mulher, por ser menino. Mas agora não, todo mundo já se acostumou comigo. E bem pelo contrário, eles têm um carinho muito grande. Porque, querendo ou não, eu, por exemplo, eu acompanho todos os dias, né? Eu tô lá todos os dias. Então, às vezes, acontece um detalhe de jogo, né? Que o narrador ou a pessoa que não tá todo dia não entende. Aí eu digo, não, aconteceu isso porque o fulano sentiu um pouquinho no treino de ontem. Hoje ele tá um pouquinho mais... Teve um tratamento especial, por isso que ele não tá avançando muito, tá? Tá descendo um pouquinho mais. Então, a torcida já tem um carinho, né? Por mim. Mas o início foi muito complicado. Eu chegava no raio e disse, cara, eu não quero mais fazer, assim. Ou eu fico mais longe da torcida, né? Ou porque era muito pressão. Eu tava recém começando. E aí eu tinha que prestar atenção no jogo, ouvir o narrador, ouvir a torcida. Que tu ouvia, eu disse, ah, tia, não vou aguentar, né? Ah, vai ter complicado. Então, o que acontece? Aquilo que a gente falou de até mesmo ter que sempre mostrar que tu sabe mais. Então, o que que era? Eu estudava mais, eu buscava mais. Eu todo o tempo eu perguntava, terminava o treino, por exemplo. Eu chegava no treinador e dizia, eu sempre lembro do Atolini, que era o técnico do Internacional em 2015, quando eu comecei, disse, Atolini, tu se importa de me explicar todo o trabalho que tu fez? Por que que tu trabalhou esse quadrado? Por que que tu trabalhou o famoso treino alemão de antigamente? Por que que tu colocou o fulano antecipado e tu não jogou com ele na posição original dele, que era aqui? Por que que tu mudou teu modelo de jogo? Pra eu tentar entender um pouquinho mais. Então, enquanto os outros saiam do estádio às quatro da tarde, saiam às oito da noite. E era um esforço que eu fazia pra tentar mostrar, cara, eu também entendo, eu também posso fazer a mesma coisa que vocês fazem. Legal, né? Muito bacana esse relato da Maria Angélica Varaschini. Angélica, né? O nome artístico dela no rádio aí. Eu quero lembrar uma coisa, professor Gilson, daqui a pouco os menos lembrados, enfim, menos esquecidos, os mais esquecidos e tudo mais, da Cirlei Dallalana, 1985. Foi a primeira presidente mulher, né? De um clube de futebol profissional do Brasil, né? O que que o professor Gilson lembra dessa época, professor? Eu pergunto pra ele, porque ele é o nosso enciclopédia, há pouco ele lembrou de dois nomes aqui, enquanto você falava ali, que eu jamais tinha ouvido falar. Não, ela também teve muita cobrança, assim, no trabalho, porque ela pegou uma época áudio do Inter-SM. Nos anos 80, né, professor? Melhor time do Internacional. No interior, série de prata, série de ouro, enfim. Mas ela soube conduzir o trabalho de maneira correta, né? A exemplo da Lisete, no Rio Grandense, a doutora Cirlei marcou, né? Colocou o seu nome na história do Internacional. E sempre que pode, ela vai ao estádio, né? Ela vai ao estádio e acompanha, né, o Internacional. Ela é conselheira nata, né, como presidente do clube. Marcou a época, olha, rendeu, rendeu divulgação, enfim, os mais variados veículos, né, de imprensa da época. A primeira mulher a comandar um clube profissional aqui no Brasil. Mas eu estou falando aqui que a Lisete é a nossa convidada hoje, a Angélica também. A gente tem a Maíra, né, Mastela Moreira, que é árbitra auxiliar, né, do quadro da Federação Gaúcha de Futebol. Já apitou quatro partidas no Gauchão desse ano. Está na expectativa de ser chamada para a quinta partida. Ela confessou isso hoje para a gente. E como ela não pôde estar aqui presente, porque só para a gente ter uma ideia. Ontem ela estava em Porto Alegre, numa reunião da Federação Gaúcha de Futebol, lá avaliando o trabalho da arbitragem, já postergando o que vem por aí, né. Hoje ela estava aqui em Santa Maria, então ela tinha que dar aula numa academia, né, da qual ela é sócia do meio-dia às nove horas da noite. Então por isso que ela não está aqui no Central do Esporte. Mas encontrou um tempinho durante o treino dela para conversar com a gente, para falar um pouco da mulher, para falar um pouco da carreira dela. Vamos acompanhar agora. Você que está nos acompanhando pelo Nifra Online ou pelo canal 15 da NET, convido o José Quintana Júnior e o professor Gil. São nossas duas convidadas para acompanhar a Maíra lá. A gente foi lá bater um papo com ela, eu e o cinegrafista Manoel Vicente. Uma das convidadas do Central do Esporte desta terça-feira não pôde estar presente no estúdio, aí com vocês, comigo, enfim, com todo mundo. Mas o Central do Esporte veio até ela. É uma menina muito compromissada nos últimos tempos, nas últimas semanas, nos últimos anos, porque vem ganhando destaque na arbitragem, não só gaúcha e brasileira. A gente está falando da Maíra Mastela Moreira, natural de Cruz Alta, mas radicada aqui em Santa Maria. E o Central do Esporte veio até o local de treinamento dela para bater um papo com ela, para saber o que ela pensa da mulher na sociedade. Essa semana, né, Semana Internacional da Mulher, com o Dia Internacional da Mulher e a mulher cada vez mais inserida no esporte. No caso da Maíra, Maíra, muito obrigado por nos receber aqui no teu local de treinamento. Está um pouco suada ainda, o pessoal de casa vai estar observando isso, ela acabou de treinar. Ô Maíra, como é que foi para você alcançar esse objetivo, se tornar uma auxiliar de arbitragem, num meio predominantemente masculino, um meio que, embora a gente muitas vezes não concorde, ou até esqueça, ou faça de conta que não vê, ele tem um machismo ainda. Como é que foi para você, hein? Ah, sim, então agora boa tarde a todos, né? Desculpa o meu estado pós-treino. Mas assim, eu sempre estava, como eu estava comentando, eu sempre estive no mundo do futebol. Como atleta, assim, não jogava muito bem, então até por isso que eu estou aqui, mas eu sou apaixonada pelo esporte. E com certeza, assim, a mulher tem um número reduzido dentro do futebol, mas a gente está ganhando bastante espaço e principalmente oportunidades. O que eu acredito que falte um pouco é um número expressivo de mulheres interessadas nessas áreas que o futebol oferece, como treinadora, às vezes até como atleta tem um número mais expressivo, mas na arbitragem a gente tem oportunidade. Assim, tanto no Rio Grande do Sul, quanto falando nacionalmente. O que nos dificulta muitas vezes são os testes físicos, que a nível nacional a gente tem que fazer o índice masculino, o que é uma dificuldade nossa, mas eu entendo pela exigência que o futebol está. Hoje o futebol é um esporte extremamente rápido, então não adianta colocar simplesmente uma mulher ou até um homem que esteja despreparado fisicamente, que não vai dar conta do recado, entende? Então a gente passa por essas dificuldades, principalmente a mulher é uma parte física, é uma barreira grande, mas é só de trabalho, de luta, de treino que a gente vai chegar em algum lugar, né? E fácil, se a gente for pensar, nada é, entendeu? Então vai muito do teu gosto, do que tu quer, do que tu quer para ti e lutar. Olá, nós temos duas mulheres no estúdio, né? A Lizete já foi presidente do Rio Grandense, a Maria Angélica Varaschini é jornalista, trabalha com esporte, nessa área do esporte, você é nossa convidada também do Central hoje, participando aqui do teu local de treinamento. Agora, Maíra, como é que você vê a mulher na sociedade? Ela consegue cumprir o papel dela de uma maneira igual a do homem? Ou ela já alcançou muito daquilo que ela buscava e você acha que ela tem mais ainda para alcançar? Ah, com certeza, sim, a gente está vendo mulheres em diversas áreas. Nós tivemos até uma presidente do Brasil, assim. Então a mulher, ela com certeza tem a mesma capacidade que o homem, às vezes até mais, depende da tua função, pois assim, eu noto que homens e mulheres têm respostas diferentes em determinadas situações. O homem lida de uma maneira, a mulher de outra. E isso, às vezes, muitas vezes vai ajudar a mulher, ou talvez também não, como homem também. Então eu acho que tudo passa da tua preparação, do teu estudo, do teu treino, do que tu quer, do que tu não quer, e não cair simplesmente de paraquedas, independente da função que a gente pode exercer, qualquer uma, desde que passe pelos processos de preparação, que todo trabalho exige. Desde pequena, eu acredito que você já gostava de futebol, né? E aí o pessoal fica curioso, o pessoal que está acompanhando o Central do Esporte fica curioso. Como é que a Maíra faz para lidar com a vaidade lá no campo de futebol? Passa batom, ajeita o cabelo, pode colocar brinco, a chuteira, daqui a pouco é uma chuteira diferente, mais colorida. Como é que vocês lidam? Como é que vocês trabalham? Não só você, mas as tuas colegas também de arbitragem, seja da Federação Gaúcha de Futebol, seja da Confederação Brasileira de Futebol, Maíra? A mulher, ela tem essa questão e a gente normalmente para os jogos, por exemplo, a gente tem uma roupa específica para ir, bem diferente do que a gente está no campo. No campo a gente recebe os uniformes, então a gente usa o que a gente recebe, não tem muito o que escolher. E como também os atletas, a gente é proibido de usar brinco, qualquer tipo de acessório, por segurança do jogo, né? Mas acho que isso é tranquilo, assim, o uniforme feminino, ele é um pouquinho diferente, mais ajustado, é um short saia normalmente. Então, assim, eu lido muito bem quanto a isso. Eu gosto, assim, da questão da arbitragem, da maneira que a gente chega nos jogos, a gente vai normalmente de social, vai de salto, a gente chega com a presença de arbitragem, de comando mesmo, sabe? E dentro do campo são os uniformes de jogo, que não tem como ser muito diferente. A gente precisa correr, a gente precisa estar confortável para exercer a função, né? Qual é a maior dificuldade hoje para a mulher, no teu entendimento, se a gente pegar, digamos, o estádio de futebol? Eu acho que em relação ao jogo em si, a gente não tem tanta diferença, assim, porque muitas vezes eu até percebo, assim, que, por exemplo, os jogadores nos respeitam mais que os próprios, os árbitros homens. A questão de torcida varia muito de lugar, mas em lugares muito tranquilos. Eu acho que, assim, a única maior dificuldade da mulher é quando o erro ocorre. Que isso vai ocorrer, a gente está muito suscetível a isso, são muitos detalhes. E uma hora ou outra vai ocorrer um erro. Eu acho que a abordagem é um pouquinho diferente, não da nossa comissão, não de, enfim, mas às vezes da... como é visado isso, sabe? Do entorno que levam, a maneira que a mídia nos expõe. Porque muitas vezes um homem erra, ninguém sabe o nome dele, é mais um errando. Agora é o momento que a mulher errar, todo mundo vai saber o nome, todo mundo vai saber quem é, de onde é que ela veio, é tudo, sabe? Essa é a maior diferença que eu noto, que faz parte. Não adianta, a gente que está no meio tem que saber lidar com isso, com tudo, com os xingamentos da torcida, enfim. Isso está no meio, está dentro do combo da arbitragem. Se os xingamentos ocorrem, ocorrem de que maneira? Alguma coisa que pode ser publicada na televisão, o que eles falam? Dá tempo, a concentração permite ouvir a torcida xingando ou tentando tirar a sua concentração? O melhor, assim, são jogos com charanga, que tem o som de futura e tu não escuta nada. Mas eu acho melhor não comentar, assim, ao vivo. Mas a gente escuta bastante coisa, essas coisas até, assim, que... Nada como eu falo, assim, que importa, são as quatro linhas dentro. Mas às vezes são até coisas engraçadas. Às vezes é de boa, é uma brincadeira tranquila que vem da torcida. Mas às vezes é xingamento, é conforme o jogo está andando, sabe? Vamos a algumas curiosidades, que o pessoal que está acompanhando o Central no Esporte, no canal 15 da NET ou pelo Nifra Online, nosso canal do YouTube, tem quase que certeza que quer saber. Como é que a Maíra faz para trocar de roupa no vestiário? Porque geralmente o árbitro e um outro auxiliar são homens. E aí, como é que faz, Maíra? Normalmente, assim, o que é? É um respeito e uma parceria muito grande em relação aos colegas. Ou se não tem um lugar específico para a mulher, tem muitos estádios que já tem. O banheiro feminino, enfim, um pouquinho separado. A maioria está tendo até no Rio Grande do Sul. Se não tem, os companheiros saem, eu me troco, eles voltam. Mas é tranquilo, isso a gente resolve. Vai resolvendo tudo dessa maneira. Já tem chuteira específica, um número menor, alguma coisa mais macia, né? Para a mulher, ou você ainda tem que procurar muitas vezes uma chuteira que é lá para o cara que vai jogar futebol? É, normalmente sim. As chuteiras, as nossas chuteiras têm que ser predominantemente pretas. Então é uma dificuldade. Como o meu número é 35, 36, normalmente eu compro até chuteira infantil. E é difícil achar só preta. Então é chuteira de quem joga mesmo. Chuteira de futebol de campo. Eu agora estou usando uma society, que é um pouco mais confortável. Mas se é dia de chuva, tem que ser trava 11. Não tem o que fazer, é chuteira menos de jogo, de futebol. Já ouviu alguma brincadeira, você falava ali, que às vezes a torcida brinca e tal. Mas dentro do campo, por dirigentes, técnicos, algum xingamento, alguma coisa. Ah, errou porque é mulher. Ah, olha aí, ó, sabia. Ah, mas também olha quem é mulher e tal. Já teve isso, Maíra? Ah, isso ocorre. Já ocorreu, assim. Mas vou ter que dizer que eu escuto muito pouco. Porque normalmente, por exemplo, no Gauchão, normalmente eu estou assistente 2. São os assistentes mais novos e eu ainda, dentro do quadro da A, eu sou a mais nova. Então, normalmente eu estou assistente 2. A gente fica do lado da torcida, não fica do lado da Casamata, enfim. Então, às vezes eu até vejo uns gestuais, assim, mas não sei o que estão falando. Acredito que possa passar por isso. Quando eles te observam, né? O trio de arbitragem, ele é anunciado com antecedência. Mas quando eles te observam, você já sentiu, assim, já percebeu algum olhar de descontentamento, até discriminatório, por conta da tua presença ali no gramado? Tu sabe que não, assim. Se isso ocorre, eles disfarçam bem. Porque eu nunca passei por uma situação assim, sabe? Acontece de ter algum erro em algum jogo, algum problema. Mas é um desconforto pelo erro, assim. Nunca diretamente, até porque no dia que isso ocorrer, eles vão ser relatados, entende? Então, eles podem até pensar, mas muita coisa eu percebo que estão segurando para eles, assim. Sim. A Maíra falou que gosta de futebol, né? A gente acabou de acompanhar aqui no Central do Esporte agora. Eu tenho que fazer uma pergunta para ela, né? Qual é o teu time do coração, Maíra? Essa Fergues Futebol Clube, é Grêmio Internacional, o Inter de Santa Maria, é Rio Grandense. Qual é o time do coração da Maria? Ah, assim, desde que eu entrei na arbitragem, é a arbitragem, né? São as camisas que eu visto, Safegues, Federação Gaúcha, CBF. Então, essa parte de torcer realmente já passou, assim. E nem não pode ser coisa do passado. Agora é a arbitragem, é o meu trabalho, e isso que é o principal, assim. É até uma surpresa, porque a gente... É o nosso trabalho, entende? Parece que foi, foi, sabe? Total, é o que tu quer acertar, o que tu quer fazer o melhor trabalho, independente do time que esteja em campo. Vamos fazer um ping pong rápido agora, para quem está nos acompanhando no Central do Esporte. Então, um objetivo, rapidinho, em duas ou três palavras. Me firmar no quadro nacional. Futuro da arbitragem feminina no Brasil? Ascensão, está ganhando espaço e vai longe. Metas para 2018? Passar nos testes masculinos, em todos, e poder fazer uma estreia profissional nacional. Copa do Mundo, passa pela cabeça da Maíra? Atualmente, meu foco é me firmar dentro da CBF, é crescer dentro da CBF, do quadro nacional. E aí, isso seria um passo bem mais adiante, assim. Então, acho que a gente tem que pensar dois a três anos à frente, então, que seria no quadro nacional. Eu preciso ganhar espaço, ganhar respeito, ganhar uma certa credibilidade, que no Rio Grande do Sul eu vou vir conquistando nos últimos dois anos. E é isso que eu gostaria, âmbito nacional. Família? Ah, é meu Porto Seguro, é o grande apoio e é por causa deles que eu estou aqui. Vaidade feminina? Faz parte, vai estar sempre com a gente. Legal. Essa, então, é a Maíra Mastela Moreira, não pôde estar conosco lá no estúdio, aí no estúdio, né, da TV Unifra, mas nos recebeu aqui no treino dela, um treino rápido. Olha, só de olhar, eu e o cinegrafista Manuel Vicente, que está filmando essas imagens aqui, já cansamos. Imagina ela, então está na hora também da gente deixar ela dar uma respirada legal, tomar mais uma água e tudo mais. Maíra, muito obrigado pela tua participação no Central do Esporte e esperamos que numa próxima oportunidade você possa estar presente conosco no estúdio. Uma boa sorte e um bom trabalho para você em 2018. Obrigada, desculpa não estar presente, essa semana está um pouquinho conturbada devido às minhas provas e eu estou quase em Porto Alegre do que aqui hoje. Eu estou hoje e amanhã só em Santa Maria, então eu tenho os meus alunos aqui, então por isso, sem me perdoem, mas vim fazer essa participação aqui no meu treinamento, tá? Muito obrigada pelo convite. Aí a participação então da Maíra Mastela Moreira, que se prepara para os testes físicos masculinos, hein, da Confederação Brasileira de Futebol. Só rapidamente um registro, né, o Manuel Vicente e eu cansamos ali só de olhar as imagens, o cinegrafista Vinícius Pimentel que está conosco aqui no estúdio disse que não conseguiria correr nem um pouquinho do que ela correu ali também, só para registro aqui para a gente descontrair um pouco. Mas legal, o que vocês acharam, meninas, do que ela falou assim? Eu achei a primeira coisa que ela disse assim que é aquela que está em ascensão, né, mas que ainda falta, só não tem mais mulheres, porque as mulheres às vezes não se interessam muito por isso, né? Porque ela disse, ah, a gente tem poucas mulheres porque talvez as mulheres ainda não tenham uma ideia, né, do que que é e o que elas podem fazer. e era assim, eu vejo na minha época de estudante, de faculdade, pouquíssimas mulheres tinham interesse em participar de qualquer coisa de esportes, era muito difícil uma mulher, ah, vamos, eu falava isso porque eu gostava muito já de ver futebol, eu jogava futsal, joguei futsal profissional em Juí, gostava muito disso, eu, cagurias, vamos ver futebol, ah, só o que faltava, aí a gente ia ver, só ficavam falando em vez de prestar atenção no jogo. E, então, faltava ainda um pouquinho disso, e hoje não, hoje mudou um pouquinho isso, o professor Gissel Piber citou as meninas, né, eu fui, no final do ano passado, eu dei uma palestra lá na Unijui, né, pro curso de jornalismo também, comunicação social, e a gente percebeu muito o interesse da mulher no futebol, de como é que tu faz, como é que tu, tu repórter, o repórter, o que que tu estuda, onde tu busca tuas referências, era muito questionamento de meninas, de mulheres interessadas nisso, então, realmente, esse, essa procura pela mulher dentro desse meio vem aumentando também, hoje em dia, e não tinha muito antigamente. Te surpreendeu algum detalhe da Maíra ali, Lisete? Sim, me surpreendeu, assim, que eu vi que ela tem muito foco, ela tem determinação, né, eu acho que, pra ter uma função dessa, realmente, tu tem que focar, tem que ser determinada, clara, ela tem os objetivos bem traçados, né, e eu acho que o que a Angélica falou da questão das mulheres, muitas têm esse sonho ainda, mas, como eu sempre falo, às vezes, lá no meu programa no empreender, as pessoas têm aquele sonho fechadinho na gaveta, então, abre a gavetinha e vai lá, e vai à luta e busca o teu espaço, porque tem esse espaço, mas elas ainda têm um certo receio em função do preconceito, né, mas eu vi que ela realmente, assim, me chamou a atenção à determinação e o foco, eu acho que isso é fundamental em qualquer função que a mulher vier a desempenhar, né. Professor Gilson, Quintana, você viu a preferência ao mestre, eu achei ela muito tranquila, muito segura, né, como a Lizete falou, ela tem um objetivo traçado, então, vai depender dela, do trabalho dela, e eu acho que ela chega, viu, ela chega ao quadro da CBF, logo, né, e vai longe, é muito determinada. Ela é uma ótima profissional. Sim, legal, legal. E só para destacar aquilo que a gente falava no começo do programa, né, que ela também colocou que o erro da mulher parece ter um peso mais elevado, que eu acho que tem que partir da gente, é, justamente espaço como esse, e onde for oportuno, mudar essa realidade. Não significa castigar o erro dos homens, não, é, qualificá-los da mesma maneira, o erro é normal, a gente tem que cobrar profissionalismo da nossa arbitragem brasileira, a gente sabe que muitas vezes a gente carece dessa qualidade pela falta de profissionalismo, mas por trás do profissional tem um ser humano que está batalhando com uma história de vida dela, que está estudando, então independente do sexo da pessoa, a avaliação tem que ser técnica, e não pode ser jocosa, como a gente acaba acompanhando no dia a dia, Ana. Sim. Silvia Regina de Oliveira, é o nome daquela árbitra que você fazia referência no início do programa, que errou, foi lá em 2006, num jogo da série A2 do Paulistão. Eu lembro, eu tinha uns 12 anos de idade, Aleta, e eu estava assistindo esse jogo, eu lembro, me marcou esse lance, um caso a ser estudado pela física. Eu acho que o Banta vai votar. Todo mundo faz aniversário e acrescenta um ano, ele está no ano. Quintana Banta. Eu sempre aproveito a oportunidade para fazer uma brincadeira em relação à idade, mas esse fato me marcou muito, porque a Silvia, ela apitou jogos da série A, ela apitou clássicos, São Paulo e Corinthians, e esse jogo ela já apitava, se não me engano, a série A2 ou A3 do Campeonato Paulista, e foi um erro... Santa Cruzense e Atlético Sorocaba. Era a partida. E foi um erro tão emblemático que o Gandula coloca a bola para dentro do gol, e ela acabou validando o gol que, a partir dali, mulheres não apitaram mais jogos de futebol masculino. Para ver como a Maíra colocava, um erro que acaba colocando tudo. Marcelo, eu quero aproveitar o Central do Esporte, a presença de vocês aqui que acompanham o meio de futebol, para a gente falar um pouquinho do Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria estreou na divisão de acesso no último domingo, não estreou talvez da maneira como todo mundo gostaria, que era vencendo, acabou largando, sofreu a virada da equipe do Aymoré. A gente tem os gols aqui para mostrar, a Maria Angélica vai nos ajudar, o professor Gilson Piber também, estiveram no estádio Presidente Vargas. Acompanhe junto conosco aqui os gols. Há um gol, olá Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2006. Quem marcou esse gol é o professor Gilson. 2002, perdão. Foi o Maldonado, né? O goleirão não achou o tempo da bola, o sol no rosto, e o Maldonado guardou na rede. O Inter SM terminou o primeiro tempo em vantagem com esse gol aí, 1x0. E segundo ele, professor, era para ser cruzamento, não era para ser direto, a intenção dele não era fazer esse gol. Ele é mais sincero que o Ronaldinho Gaúcho. E aí veio a virada do Aymoré no segundo tempo. Cruzar uma cobrança de lateral, né? De lateral, é um erro que a linha defensiva não pode deixar acontecer. E aqui duas roubadas de bola, a primeira foi essa, né? E aí a segunda, a gente tem o Theo praticamente com a bola dominada, ó. E aí de outro erro, ó. As melhores chances do Aymoré foram de contra-ataques. E esse gol já passado dos 40 aí? Não, o último. Deu o gol, eu lembro que o Vicente e o Paulo Bisoni estavam narrando. Deu o gol, ele fez a narração do gol e terminou o jogo. Terminou a partida. Um castigo duro para o Internacional. Agora o impacto estaria de bom tamanho, o Inter SM teve um homem expulso, jogou cerca aí de 12, 13 minutos com o jogador a menos e o Aymoré foi para cima e conseguiu a virada. Conseguiu a virada. O fato de estar com o jogador a menos, será que pesou? Não que tenha sido determinante, assim. Claro que, aí o que acontece? A partir do momento que tem um homem a menos, por exemplo, o Chiquinho teve que ir lá na linha dos zagueiros para buscar a bola, o Rafinha que entrou depois do Pablo, da mudança do técnico Vinícius Munhoz, também teve que recompor a linha defensiva, né? Pela falta do Jonathan Cabeça ali, ficou só um volante, né? O primeiro volante, o Theo ali. Mas eles já tinham se desconcentrado um pouquinho antes, só que foi tudo meio junto, né? Foi o gol, foi a expulsão do cabeça e foi toda essa desconcentração, a gente pode dizer assim, um pouquinho do Internacional. Até mesmo na entrevista coletiva do técnico Arilson, do Aymoré, ele estava muito feliz com o empate. Ele, por ele, estava satisfeitíssimo com o empate. Eu creio que seria até o resultado mais justo. Mais justo, porque o Internacional teve a maior posse de bola, o primeiro tempo foi muito bom, foi morno para os dois, assim, mas foi muito equilibrado, foi bem tranquilo o jogo. No início do segundo tempo, o Internacional pressionou, 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 chegou, não matou o jogo. Tinha aquela cabeçada do Paulo Henrique também, que poderia ter cabeceado para baixo, inclusive o Vinícius Munoz, que falou, como é que esse homem não me cabeceia para baixo? Que o goleiro Pablo do Aymoré acabou defendendo, então teve chance, chegou, o Pablo estava muito bem na partida, conseguia carregar a bola até a área ofensiva e o Internacional acabou perdendo um pouco o controle do jogo, não sei se é a mesma opinião do senhor professor, que não foi o Aymoré que subiu no jogo, foi o Internacional que decaiu muito na sequência. E daí o Vinícius fez duas linhas de quatro, e mais um atacante ali fazendo quase que um parabris, e o desgaste foi chegando. Faltou perna também, né? E o Vinícius disse que é o ritmo de jogo ainda, o ritmo de competição. Não, tem muita divisão de acesso para rolar ainda. Mas olha, é uma equipe promissora, é uma equipe promissora, enfrentou um adversário de qualidade, mas o Vinícius sabe que vai ter que trabalhar ainda bastante aí para deixar o Inter SM. O próximo jogo está definido já, vai ser em Pelotas, né? A gente tem a tela aqui, a gente até vai corrigir no ar aqui, essa é a tabela, né? Quem jogou em casa não ganhou. Não ganhou, né? Bagé jogou fora, ganhou do São Gabriel. Tem dois jogos ainda hoje, eu acho. A Imoré ganhou do Inter de Santa Maria, o Lajadense e o Pelotas empataram, acabaram empatando, aí a gente tem o São Gabriel Internacional. Hoje tem Guarani e Santa Cruz fechando a rodada. Nesta terça-feira, então, esse jogo aí para fechar. Próximo jogo do Inter de Santa Maria, então, contra o Grêmio Bagé, aliás, o Bagé, que seria antecipado. Foi antecipado, né? Que seria na hora do Grenal, né? Exato. Não, mas vai ser sábado, vai ser sábado, com portões fechadas. Com portões fechadas, por qual é o motivo, Angélica? Porque o Bagé, no último jogo que ele teve contra o Internacional, agora no segundo semestre, né? Ele foi punido, perdeu o mando de campo e também não tem a presença dos torcedores. Tá aí, isso aí. A Lizete, só nos observando. Sim, na verdade, eu observei porque eu não assisti, estava viajando, não assisti o jogo, então, fiquei meio por fora, né? E como eu estou focando mais no empreendedorismo agora, então estou meio um pouco por fora aí do futebol. Na reta final já do Central do Esporte, a gente está inserido, eu quero saber quando é que você volta a comandar o Rio Grandense ou até o Inter de Santa Maria? Olha, uma incógnita, não sei ainda o que reserva aí o futuro. Mas isso você quer fazer um dia? Eu acho que um dia eu farei sim. Tá, olha aí o convite, pessoal, quem acompanha aí, está feito o convite, hein? Deixa lá no rádio, agora está bem no rádio. Talvez não comandar, mas ajudar de alguma forma, né? Então, e hoje como eu estou focada no empreendedorismo, que é um projeto que eu amo bastante, né? Levando agora o empreendedorismo também para a TV e também com projetos novos, lançando também a linha de produtos do Empreender com Sucesso, uma gama aí de muitos consultores, então tem muita coisa aí para frente. Mas quem sabe ajudar de alguma outra forma, né? Contribuir, mas não como dirigente daqui a pouco, né? presidindo como foi aquela experiência ali, você não quer passar de novo. Olha, não sei te dizer, mas eu te digo assim, aquilo que eu falei no início, se fosse hoje eu não teria saído, mas é que eu amadureci uma série de coisas, a gente vai amadurecendo, vai percebendo e hoje eu enxergo de forma diferente, naquela época talvez não. Legal. E a Maria Angélica Varaschini, quem sabe a gente tem aí uma narradora no futuro ou não? Pois é, o professor me falou que não vai mandar lá para... Eu não sei se eu me dou bem como narradora, Tiago Nunes faz muito bem isso, não é, professor? Mas eu gosto muito, eu gosto muito de estar lá nos gramados, eu faço com muito prazer, assim, até a Lizete que está lá na Rai, eu fico assim, quando eu não tenho um jogo, eu não vi a hora de começar a divisão de acesso, porque a gente se envolve demais com isso, assim, e eu continuo estudando, continuo fazendo as coisas, porque eu acho que é nessa linha que eu quero seguir, eu não quero sair muito fora disso, não, se não como narradora, como uma repórter, né, nesse sentido todo, não sei se eu aguento narrar e gritar aqueles gols lá, mas é nessa área aí, porque é bem prazeroso para mim e é uma área que eu quero seguir, sim. O que é legal... Só quem convive com a Angélica sabe. Lizete, vamos vender o futebol, porque eu quero vender o futebol, Lizete. O que é legal é o brilho nos olhos das duas, né, quando a Lizete fala em empreendedorismo e quando a Angélica fala no trabalho do rádio. Essa é a receita, tem que ter brilho no olho. Legal mesmo, bacana. Então, na consideração final. Não, eu acredito que a gente acabou compilando um pouquinho do quão complexo esse assunto é, quanto é importante, mas a gente se sente muito honrado pela presença de vocês, porque a gente gostaria que essa temática, ela nem fosse necessária no sentido de reflexão, mas sim comemorativa. Olha tu que for conquistado. Como ainda há o que conquistar, a gente segue à disposição para estarmos juntos nessa luta. Lizete Freles, ex-presidente do Rio Grandense, Maria Angélica Varasquine, Angélica, né? Angélica, Angélica. Jornalista. Não que eu não goste do meu nome, eu quero explicar, né, professor, não é que eu não goste do meu nome, é que pensa, fazer um lance de gol, na, 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 Maria Angélica Varasquine, é muito longo, né? Então, não dá certo. Tá certo, Angélica. Vai, Angélica, vai lá. Fala, é contigo, Angélica. Fala, é contigo, Angélica. Legal, e tomara que seja por muitos anos ainda, seja como repórter, seja daqui a pouco até como narradora, obrigado pela tua presença também aqui. Muito obrigada. Professor Gilson, obrigado pela participação, José Quintana Júnior, de volta aí também, presencialmente aqui conosco, né? Um grande abraço e muito obrigado para você que nos acompanha no canal 15 da NET ou no Nifra Online, terça-feira que vem, a gente vai estar aqui de novo falando de Inter de Santa Maria e de outro assunto relacionado ao esporte de Santa Maria. Um grande abraço para todo mundo e até terça-feira que vem. Tchau. Tchau.